Música Aqui atrás, esta vegetação verdinha, são músicos, músicos que tem mais de 600 anos. Segundo um pesquisador da Universidade Federal de Minas Gerais, isso aqui pode ser considerado uma espécie de floresta amazônica. Aqui são riquezas desconhecidas. Essas plantinhas, elas sobrevivem ao rigoroso inverno antártico, quando as temperaturas chegam abaixo de 20, 30 graus nessa região extrema do planeta. Mesmo abaixo de 30 graus, as plantinhas sobrevivem congeladas, sem nenhuma alteração. Essa descoberta, feita pela Universidade Federal de Minas Gerais, vai permitir a possível criação de um descongelante, de um anticongelante, que pode ser utilizado na indústria de alimentos e também na medicina. São estudos que o Brasil desenvolve aqui na Antártica. Vou tentar chegar aqui agora um pouquinho mais perto de um amiguinho pinguim que está ali atrás, aproximando aqui do mar. Vamos ver se dá para ver ele melhor aqui no cantinho. Olha lá! Eles são muito simpáticos, são calminhos, mas eu não posso me aproximar mais, porque eu estaria infringindo as regras ambientais da Antártica. Vou continuar passeando aqui pela ilha de Rei Jorge, na Antártica, onde está a estação brasileira Comandante Ferraz. Um dia mais ou menos de folga, já que a nossa programação estava toda prevista para acompanhar a reinauguração. Como não tem reinauguração, explorar a natureza, conhecer melhor o continente gelado, mandar informações aí para o Brasil. Obrigado. 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 Obrigado.